Grande é meu Deus, grande é Deus, com o esplendor de um rei, sublima em perfeição, silente a terra está e humilde exultará, com majestade e luz, venceu a escuridão, tremenda é sua voz, tremenda é sua voz, Com grande é meu Deus, cantarei, com grande é meu Deus, que todos saibam que, com grande é meu Deus, Eterno é o Senhor, Supremo Criador, princípio e o fim, princípio e o fim, Triunho Redentor, pai, filho, espírito, cordeiro e o leão, cordeiro e o leão, Com grande é meu Deus, cantarei, com grande é meu Deus, e todos saibam que, com grande é meu Deus, É meu Deus, soberão, 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 é meu Deus, que todas saibam que, com grande é meu Deus, Meu Deus, com grande é meu Deus Cantarei com grande é meu Deus Que todos saibam que com grande é meu Deus Com grande é meu Deus Cantarei com grande é meu Deus Que todos saibam que com grande é meu Deus